Pessoal, nós vamos fazer hoje um nicho, um nicho de parede. Um nicho é uma peça que está muito em alta hoje em dia. Ele tem venda para você que trabalha com vendas, para você que é robista, que pretende fazer para a sua casa. É uma peça muito bonita, pode ser feita de pinos, pode ser feita de MDR, pode ser feita de cedrinho, pode ser feita da tábua que você tiver em casa. Pode ser feita a largura que você quiser, o tamanho que você quiser. Para você entender, eu peguei esse pedaço velho de pinos, eu dei uma aparelhada rápida com a planha, falta lixar, preparar ele ainda. Eu vou fazer o meu com 12 centímetros de profundidade. Você pode fazer o seu com mais, pode fazer o seu com 20, com 30 centímetros, com 35. Você vai escolher o tamanho que será o seu nicho. A largura e a altura do meu vai ter por volta de 17 por 21. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar 12 centímetros da borda para dentro, em alguns pontos, vou riscar uma linha e vou cortar isso na serra para ganharmos tempo. E eu vou dividir o meu em 4 partes de 17 centímetros. E daí começaremos a montagem do nosso nicho. Bom, vamos começar a aula de hoje, pessoal. Bom pessoal, já cortei os 4 lados do nosso nicho, cortei com 17 centímetros. Nós vamos fazer esse modelo retangular. Eu vou tentar mais ou menos montá-lo aqui para que você entenda a diferença do retangular para o quadrado. Está aqui. Ele vai ser assim, retangular. Retangular, ele vai ficar com 17 por 21. Se eu quiser ser ele todo com 17 por 17, ou 20 por 20, ou 50 por 50, 30 por 30, o tamanho que você escolher o seu. Esse é apenas um exemplo. Se você quiser ser ele totalmente quadrado, os 4 lados iguais. Eu preciso pegar o lado que vai na vertical, os dois lados, que seriam esses dois lados aqui, e medir essa parte que foi cortada com 90 graus da borda dele. Eu coloco rente a borda aqui, tá? Rente aqui. E eu passo um risco aqui dentro. Eu vou pôr desse lado para que você veja melhor. Tá? Essa aqui é a espessura dessa lateral. Dessa linha para cá, eu boto novamente ele. E eu riscaria um segundo risco. Eu cortaria no segundo risco. Então, essa parte daqui, que conta como duas peças, nós cortaremos e eliminaríamos ela. Para que aí ele ficasse com 17 por 17. Porque somando essa lateral, esse comprimento, mais uma lateral que iria aqui, no caso, que iria nessa posição, essa parte subiria. Eu estou colocando aqui só no que você imagina. Essa parte não existiria. Daqui para cá seria cortado. Então, daqui para cá, somando essa espessura, mais esse comprimento, mais essa espessura, eu chegaria a 17. Então, eu teria 17 por 17, ou 20 por 20, ou 30 por 30, o tamanho que você decidir fazer o seu. É importante isso. Se você quiser fazer o seu totalmente quadrado, você vai precisar fazer desconto. Vamos agora ao segundo passo do nosso nicho. Você se lembra do gabarito de cavilhas, da aula 19. Está aqui embaixo o link. Todas as aulas que eu vou citar hoje, os links estão aqui embaixo, tá? Se você precisar rever essas aulas, ou se você não assistiu, quiser assisti-las para aprender como fazer, elas estão aqui embaixo, na descrição. Gabaritos para cavilhas. Aula 19. Então, eu vou fazer o gabarito hoje na prática, para que possamos instalar as cavilhas de forma uniforme. Eu peguei o meu Catex, o Catex de 5 centímetros de largura. Um plástico de ripa qualquer. Poderia ser, em vez do Catex, também ripa. As duas ripas, no caso. Eu peguei isso aqui, um lado ripa, um lado do Catex, para ficar mais fácil para mim. Essa ripa, ela tem exatamente a largura do nosso nicho. Eu vou jogar daqui para cá, dois centímetros. Dois e dois. E vou riscar. Tem que ser exato de uma das laterais para que dê certo. Dois. O que? Dois centímetros. Fiz dois traços do Catex. Eu vou encostar uma das laterais nele. Eu vou fazer um traço agora, nesses dois traços. Ligando esses dois traços do Catex. Fiz uma linha. Eu vou colocar ele pregado em cima daquela ripa, que a lateral da ripa bata com o risco. Essa lateral batendo com esse risco. Essa lateral, essa ponta batendo com esse risco. Eu vou pregar aqui em cima. Vou botar dois, três pregos. Esse será o nosso gabarito para cavilhas. Um gabarito pequeno para montarmos esse nicho. Ou seja, geralmente, para cada tipo de objeto que eu preciso trabalhar, eu fabrico um gabarito. É muito simples de ser feito. Você já viu isso na aula 19. Pronto, pessoal. Eu já preguei. Isso é uma ripa de telhado de perobinha duro demais. Até amassei o prego, eu não consegui levar ele até o fim. Aí eu fiz um guia aqui e esse prego já ficou melhor. Bom, só para você ver. É um T dos dois lados, igual a gente fez na outra aula, na aula de gabarito de cavilha. Aqui, por que ele tem esse Eucatex? Ele vai aqui do lado, como se fosse um limitador, para que nós possamos fazer os furos das cavilhas com exatidão. E aqui em cima agora, eu vou jogar um outro limitador. Um toque qualquer de Eucatex, que eu vou botar aqui em cima, para formar o meu limitador exato. Ele vai encostar aqui e aqui em cima. Assim, o meu furo vai ser exato nas duas peças. Vou pregar dois pregos aqui em cima. Está feito de forma rápida esse limitador. Pessoal, preguei dois pregos aqui em cima. Mesma coisa, está no meio. Formou aquele T. Então, a ripa está aqui. Na lateral da ripa, eu tenho esse Eucatex. Na parte de cima, eu tenho esse segundo Eucatex. Esse pedaço ligando os dois, formando esse L. Onde eu vou ter agora um limitador, para que eu possa fazer os furos das cavilhas de forma exata. Como é que eu vou escolher agora, qual é o limite, o espaço, que eu não quero que ultrapasse das minhas cavilhas. Agora, eu vou encostar a peça aqui, a lateral dele. Eu vou encostar aqui. Eu vou encostar no Eucatex, como você está vendo. A parte de cima na parte de cima do Eucatex, a parte lateral na parte lateral. E eu vou fazer um risco aqui. Então, por que eu fiz esse risco? É a espessura exata da minha madeira, da lateral do nosso nicho. Eu vou fazer uma cavilha. Posso pôr três, posso pôr duas. Vou pôr uma no meio aqui, uma aqui e uma aqui. Eu vou usar duas. É só para você entender. Posso pôr três ou posso pôr duas cavilhas. Eu vou fazer um furo agora aqui e um furo agora aqui. Eu vou atravessar essa madeira. Vou vazar ela, para que a broca entre como se fosse um guia. Por isso que nós fizemos esse gabarito para cavilhas. É o gabarito mais rápido e mais simples que existe, mas muito funcional. Pessoal, furei, está no meio. Tenta no máximo que você puder colocar a sua broca de forma reta. 90 graus em relação à ripa. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Se você dá uma entortada, você corrige. Para que o nosso gabarito seja exato. Ele está vazado já. Agora eu posso colocar as laterais do nosso nicho. Vamos montar ele aqui. É muito importante que as partes que ficaram na vertical, fiquem por fora. As partes que ficaram na horizontal, a parte de baixo, a parte de cima, fiquem encaixadas por dentro. Como eu estou colocando aqui, porque aqui vai levar cavilhas e aqui vai levar cavilhas. Para dar mais resistência a ele. Como essa aqui é lateral e essa daqui é lateral e essa parte que vai entrar. Então eu vou fazer essa cavilha primeiro. As cavilhas vão entrar aqui e aqui. Então eu vou encostá-la aqui, a lateral onde vai levar as cavilhas já no gabarito. Rente ao gabarito. Eu tenho que sentir que a mão está impressionando o gabarito contra ele todo. Todo encostado aqui na parede, encostado aqui no fundo. E eu vou colocar a broca aqui e aqui e furar. Eu inverto para esse lado. A mesma coisa. Só que para dar exatidão, eu prefiro fazer o seguinte. Essa é aquela peça que vai ficar em cima. A peça que vai ficar na vertical. Esse furo, essa cavilha desse lado, vai ficar aqui. Essa vai ficar nas laterais. Essa vai ficar na parte de dentro. O que eu gosto é de posicionar nas posições que elas vão ficar. Essa é lateral, essa é lateral. Essa peça de baixo é horizontal. Essa que eu estou na mão é horizontal. Uma outra opção que você tem de não errar, principalmente o furo, é colocar um sargento para grudar o gabarito. Eu gosto muito de fazer isso. Se você tiver um sargento menor, melhor. Eu não tinha um sargento menor, tive que usar o grande. Desde que a peça esteja totalmente coçada no fundo e na parte de cima, no limitador do gabarito. Agora eu posso virar aqui. Não preciso nem usar a mão para segurar aqui em cima. Eu seguro pelo próprio grampo C. Ou se eu quisesse, colocava ele na morsa, preso. E eu vou fazer o furo em cima. Furei. Agora eu solto o grampo C. Solto o gabarito. Está feito os furos com exatidão. Agora, como eu falei, essa é a parte de cima. Essa é a parte lateral. Então o furo deverá ser aqui. O importante é que você veja se está batendo aqui, se está rente. Tem que estar rente aqui. Passa um traço, se você preferir. Você já sabe onde vai ser o limite, onde vai ser encaixada a peça. Você já sabe que as cavilhas devem ser aqui. Isso também ajuda a gente a evitar de errar. Então agora, a posição dele não será mais assim. De lado, encaixando. Será assim. Porque é onde eu quero que entre os furos. Mesma situação. Encosto aqui. Encosto rente aqui. Todo com o limite. Encosto todo no limite de cima. Então ele está até o final e até a parte de cima. Agora eu posso colocar o grampo C. Confira se ele está encostando todo do outro lado. Todo reto até o final. E aí eu posso fazer os furos. Cuidado que esse furo não pode vazar para fora. Se você tiver um limitador, você vai furar no máximo uns 4, 5 milímetros. No máximo dessa madeira. Você usa o limitador na sua furadeira. Aí pessoal, primeiro furo e segundo furo. Você pode também só dar uma marcada para saber onde vai ser as pontas. Tirar e furar com ele já na bancada. Posiciona na bancada. Com a furadeira você dá dois furos leves. Está feito os furos. Esses dois furos aqui casam com esses dois furos aqui. Você vai ver que eles estão na mesma posição. Só que eles vão entrar assim. Vão duas cabelhas aqui que vão entrar nesses dois furos aqui. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado agora. Com essa parte lateral. Mesmo procedimento com o nosso gabarito. Vou colocá-lo aqui. Vou fazer os furos agora nessa lateral aqui. Que é a parte horizontal. Depois eu vou fazer aqui. Que é a parte vertical. Que ficará em pé na parede. Faço esses dois furos. Eu posso ir nas partes de cima. Pessoal, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uma dica que eu vou te dar. Até para que você não se perca. Essa parte aqui e essa já estão furadas. Essa daqui e essa também já estão furadas. Que são as partes de cima. Falta essa e essa. O que eu fiz? As já prontas. Eu marquei aqui número 1, número 1. Número 2, número 2. Aqui número 3. Escrevi número 3. Aqui número 4, número 4. Que assim eu não vou me perder na montagem. Vou te mostrar com o gabarito virado para baixo. Como é que funciona o nosso sistema de furos. Para invertir, é apenas para que você entenda. É isso daqui. A parte de baixo está aquele limitador que nós fizemos com a Alcatex. Então seria isso. Ele encostar totalmente no fundo e na parte de baixo. Encostar totalmente no fundo e na parte de baixo. Esse lado eu furo assim. Depois de furada eu tiro. E esse nós furamos assim. Nesse sentido com a broca. Coloquei a peça aqui no canto. Na borda da bancada. Force para cá. Force para o fundo. Seguro com a mão para que ele não saia da posição. E vou marcá-lo. Somente uma marcaçãozinha. Está feita a marcação. Agora eu posso aprofundar até onde eu quero. É um outro sistema. Uma outra forma de você marcar essas cavilhas. Eu dou uma leva aprofundada. Não posso vazar. Prendi com o grampo C. Porque com a mão. Você há o risco na hora da broca entrar. Você balançar ele. E ele sair fora da posição. O grampo C me dá mais certeza que o furo será exato. Vamos tirar o grampo C. Já marquei. Ok. Os furo estão feitos. Isso é o lado 4 que o lado 4. Estão batendo. Pronto pessoal. Foi o lado 3. O lado 3. O lado 4 que o lado 4. Agora vamos fabricar as cavilhas. E vamos começar a montar ele com cola. Lembrando que você pode fazer o mesmo sistema do lado de fora. Das cavilhas que foi feito. Você pode fazer como tampões. Não fura todo. Só a metade. Bota um prego. Ou bota um parafuso com a cabeça. Depois coloca tampão lixo. Acabou. Se o seu for pintado. Você pode fazer tampões. Não vai haver problema que o tampão bem lixado. Ele não vai aparecer. Se o seu for cru. Apenas com verniz. Aparecer na cor da madeira. Aí é melhor você fazer cavilhas com cola. Que vai ficar mais estético. O acabamento ficará melhor. Bom pessoal. Cortei algumas cavilhas aqui. Precisamos de 8 cavilhas. Cortei algumas cavilhas de peroba. Já fiz as ranhuras nela. Como você já aprendeu na aula 18. Como fazer cavilhas. Se você não assistiu. Você vai lá. Assiste essa aula. Que você vai aprender como fazer cavilhas da maneira correta. Já estão prontas. Eu vou montar agora. O lado 1 com o lado 1. Vou passar a cola aqui. Cola nos buracos e as cavilhas. E vou unir com essa parte. Bom pessoal. Nada de muita novidade. Passei cola aqui. Passei cola na lateral que vai encaixar. Passei cola nos buracos. Agora eu vou. Instalar as cavilhas. Eu fiz até um pouco maior. Talvez eu tenha que cortar. Se ela não bater toda. Eu corto o excesso. Prefiro que sobra do que falte. Dá uma espalhada na cola aqui. Uma espalhada de cola na própria cavilha. Com as ranhuras ela vai grudar melhor. Vamos fazer a união. E descobrir agora se ela vai até o final. Exato. Está colada e unida. Lado 1 com o lado 1. Se a cavilha ficar maior. Ela não conseguir encostar a peça toda até o final. Eu corto um pouquinho da cavilha. E vou cortando até que as duas peças de pino se encontrem. Vou unir essa parte. E eu vou deixar com os furos por último. Para que eu possa vir com ela daqui. E encaixar de forma correta. Ok. Vamos para a última parte. Cola. Cola nos buracos. Cavilhas. Estalei as quatro cavilhas que faltavam. Aquelas partes furadas. Já estão com cola. Agora nós vamos fazer o encaixe. A última parte. Acerta com o macete. Põe no encaixe. Ok. Nosso nicho está praticamente concluído. Só que agora eu preciso colocá-lo no esquadro. O que eu vou ensinar agora vai servir para qualquer tipo de imóvel quadrado. Que precisa ficar no esquadro. Pode ser a armação de um banco. Pode ser a armação de uma cadeira. Pode ser um armário. Pode ser um criado mudo. Pode ser um armário pequeno. O tipo de imóvel que você precisa colocar no esquadro. Que seja uma caixa. Uma caixinha pequena. Uma caixa maior. Ela precisa ficar no esquadro. Um caixote. Servirá daqui para frente para isso. Por isso a importância dessa aula. Você se lembra que fizemos aquele quadrado na aula da mão francesa. Para que ela ficasse no esquadro. Nós vamos fazer o mesmo hoje. Só que para o nosso nicho. Eu vou criar um quadrado qualquer de lápis aqui. Seguindo o meu esquadro. O esquadro de plástico. Apesar de barato. Esse esquadro escolar. Ele é exato. Bom. Eu fiz um L aqui. Com 90 graus exatos. Segundo o esquadro. Eu fiz ele até com lápis. Não sei se vai ser possível que você veja. Eu estou sem o canetão agora. Mas para não aproveitar aquele outro do canetão. Eu vou fazer um novo. Ele está com 90 graus. Eu vou colocar o nicho. Exatamente nessa posição. Desse esquadro. Só que eu vou fazer daquela forma. Que fizemos na outra aula. Com ripas. Ripas que a borda esteja reta. Pode ser até ripa de MDF. Desde que a borda esteja completamente reta. Eu vou pregar a ripa rente. A linha que eu tracei. Dos 90 graus. Vou bater dois pregos. Para que ela fique. Observa se ela está rente. Não deixe ela sair da linha. Isso é muito importante. Vou colocar outra ripinha. Do lado da outra linha. Tem que estar totalmente encostada. Agora eu vou colocar o nosso nicho aqui. Encostando totalmente aqui. Encostando totalmente nesse canto. Vou colocar o esquadro dentro para conferir. Pronto. Agora está no esquadro. Os quatro lados agora batem. Ele está com exatidão. Eu vou contornar ele. Já que ele está no esquadro. Ele está encostando nessa quina. Vou fazer um contorno com o lápis. Não é possível que você veja. Talvez. Mas existe um contorno aqui. Nós vamos pegar uma terceira ripa aqui. E uma quarta ripa aqui. E ele vai ficar encaixado aqui dentro. Pessoal. Pessoal preguei essa terceira ripa aqui. Agora eu vou cortar uma que dê mais ou menos esse tamanho aqui. Ela está rente a linha. Pessoal. Cortei um pedaço de lambril. Está até com tinta. Não importa. Qualquer ripa. Pode ser ripa. Pode ser sarrafinho. Pode ser ripa de telhado. Pode ser resto de pinos. Desde que a lateral esteja reta. Eu vou pregar ela aqui. Rente a essa linha agora. Para criarmos assim a nossa forma. Você vai usar esse modelo. Esse sistema para qualquer coisa que precise entrar no esquadro. Pode ser um caixote de feira. O móvel que for. Se ele precisar ficar no esquadro. Você só vai aumentar no tamanho conforme o seu móvel. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldades com esquadros. Em colocar os móveis no esquadro. É muito fácil. É muito simples. Essa técnica é muito simples. Eu uso ela há anos. Nunca saiu errado. Desde que você confira com o seu esquadro na hora de montar isso. Dessa forma. A estrela está batendo. Os quatro lados estão totalmente no esquadro. Se os quatro lados baterem. Não tem como sair errado. Às vezes você fica investindo em equipamento muito caro para fazer isso. Isso daqui é uma forma rudimentar. Mas é uma forma exata. Não tem como dar errado. Agora ela está colada. Nós vamos encaixá-la aqui dentro. Eu vou dar uma conferida novamente. Exato. Exato. Os quatro lados exatos. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar isso aqui secando por 24 horas. Acabou. Eu vou retirá-lo. Ele já vai estar totalmente no esquadro. Não vai soltar mais. Porque as cavilhas e a cola vai mantê-lo nessa posição. Está feito o nosso nicho. Esse nicho pode ser pintado. Você pode fazer de duas cores. De uma cor só. A cor que você escolher. Que te agradar mais. Você vai decorar o seu como você quiser. Ou com flores. Ou liso. Pintado. Invernizado. Escurecido. Com betume. Você vai dar o estilo ao seu nicho que você quiser. Agora é retirar daqui quando acabar as 24 horas. Lixar ele. Deixar por igual. O melhor acabamento possível. E pôr para vender. Pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje.